Vocês conhecem a história do Bad Brains? Bad Brains é uma das bandas mais importantes do hardcore mundial, né? Surgida ali em Washington DC Tem o seu primeiro disco como um dos álbuns mais influentes do hardcore e da música Vamos botar assim Mas eu paro por aí Eu conheço a discografia até um certo ponto Acompanho o HR até hoje Mas eu sou mais ouvinte do que conhecedor da banda Então vamos dar uma olhada aí na história dos caras Porque eles têm toda uma filosofia na banda Enfim Vamos deixar aí pro pessoal do Motim Underground Aqui do canal que a gente vai reagir Contar a história dos Bad Brains pra nós Em 13 minutos Vamos ver se eu consigo contribuir a alguma coisa Ou a gente só assiste junto aqui E depois troca ideia nos comentários Certo? Vamos lá então Bebe que lá vem a história É curioso Isso aí pra quem não tá ligado na referência É do Senta que lá vem a história Lá do Rá-Tim-Bum Não é o Castelo Rá-Tim-Bum O Rá-Tim-Bum é um outro programa Do mesmo canal da TV Cultura Mas que tinha uma outra ideia Tinha programas dentro desse programa Tinha sketches de humor dentro desse programa, né? Um deles era o Senta que lá vem a história E aí os caras adultizaram a coisa aqui com o Bebe que lá vem a história Os caras, as minas, sei lá quem é desse canal Tô conhecendo agora também Então um salve aí pessoal do Motim Underground Obrigado pelo conteúdo Que a gente vai reagir Fala minha dúzia Chegando por aqui com o Bebe que lá vem a história Quadro em que contaremos a história de bandas Que apesar da importância Não costumam ser citadas Em canais de música aqui no YouTube E pra nossa primeira edição Como você pode conferir aí no título do vídeo Escolhemos o Bad Brains Boa Banda importantíssima Uma das criadoras do Hardcore E certamente a mais técnica De todas as que apareceram do estilo na época O Bad Brains surgiu em 76 Sob o nome de Mind Power A Mind Power fazia uma espécie de Jazz Fusion Com influência de Funk Na época os integrantes eram Dr. No na guitarra Sid McCray nos vocais Daryl Jennifer no baixo E na batéria estava Ir Hudson Em 77 eles tiveram contato com o movimento punk Foi o vocalista Sid McCray Que apresentou o som ao restante dos caras Eles ficaram totalmente obcecados Com a agressividade e a atitude do movimento punk Logo decidiram mudar o nome e o estilo da banda É um negócio que quando tu é adolescente Quando tu é mais jovem O punk ele te abraça de uma maneira Assim dependendo do contexto social que tu vive Ou o contexto familiar Enfim Dependendo do contexto em que tu vive Ele te abraça de uma maneira Ele te chama a atenção E te pega assim pra vida Sabe? Aí o que tu vai fazer com isso Pro resto da tua vida é problema teu Nasceu o Bad Brains O nome foi tirado da música Bad Brain do Ramones Além do amor que desenvolveram pelo punk rock Os caras também se apaixonaram pelo reggae na época Dizem que foi depois de ver um show do Bob Marley Logo a banda passou a acrescentar elementos de reggae E também os integrantes adotaram como filosofia de vida a religião Rastafari Sid permaneceu pouco tempo na banda E logo foi substituído por Paul D. Hudson Mais conhecido como HR Sigla para Human Rights Logo nos primeiros shows em Washington O Bad Brains já mostrou que não estava para brincadeiras A energia dos caras no palco era fantástica E a técnica que eles tinham Era totalmente fora dos padrões Cara, exatamente Tu olha o Bad Brains ao vivo É um negócio desumano até Parece um... Parece que está passando um furacão no lugar Todo mundo vai à loucura no show Tu vê os shows dos caras ali do final dos anos 70, 80 É isso aí que nós estamos vendo no vídeo Só que tem um específico Que eles estão filmando meio de cima Tu está vendo o palco meio na diagonal Até dá para reagir aqui no canal uma hora esse vídeo Que é uma completa destruição Os caras tocando muito E o coro comendo ali E os caras dando moche Todo mundo subindo no palco O que virou meio padrão de show de hardcore Para o resto da história Mas começa aí Não só com o Bad Brains Com outras bandas também Mas os shows deles Pelo amor de Deus Era uma bagunça Assim no melhor sentido Sabe? Uma força Uma... Uma... Uma presença Uma atitude muito forte Assim de todo mundo Do público e da banda Não tinha como não se contagiar A banda também chamou a atenção Por ser uma das poucas da época Que era totalmente formada Por integrantes negros O show do Bad Brains Era totalmente explosivo ADR normalmente destruía PAs e amplificadores As vezes chegava jogados Os equipamentos na plateia Isso acabava inflamando os mosh pits E alguns tumultos chegaram a rolar Se a plateia adorava Os donos de clubes em Washington Não curtiam muito a ideia E passaram a não chamar mais o Bad Brains Para tocar Imagina, né? Em 79 Totalmente impossibilitado De tocar em sua terra natal Os caras resolvem se mudar Para o norte de Nova York Não demorou E a banda logo se tornou Destaque E importantíssima Na cena punk Nova Yorkina Que era centrada Em torno do lendário Cibidib Em 79 Eles lançaram O Black Dots O disco foi gravado No Ear Studios Que na época Funcionava em um sótão O álbum foi relançado Em 1996 Pelo selo Caroline Record A banda lançou Em 82 O álbum Porque se eu não me engano O Black Dots Não saiu na época Eu acho que A gente pode verificar Isso aqui depois Trocar essa ideia Nos comentários Mas eu acho que O Black Dots Não saiu Não foi lançado Na época Então esse que a gente Tá vendo na tela É tido como o primeiro disco Dos Bad Brains Mas eu não sei se ele vai Vai falar sobre isso Mais além no documentário Mas eu acho que O Black Dots Só foi lançado Para as massas Alguém deve ter escutado Na época Mas só foi lançado Para as massas Em 90 e poucos Ali Bad Brains Que foi produzido Por Ronson German E distribuído Somente em cassete Pelo selo Reach Out International Records Este lançamento É considerado O santo grau Da cena hardcore americana Sim Pois foi um dos primeiros E certamente Um dos melhores Lançamentos da época O álbum tem faixas Como Pay to come Benedict NDC E Wright Brigade Ainda estão presentes Alguns brilhantes sons Com influências de reggae Sim Como I Love Ai Ja E Ja Ja Kaling O álbum definiu O padrão Para todas as bandas De hardcore Da época Esse disco Esse disco é discografia básica Do hardcore É necessário escutar Esse disco Se tu não conhece Claro E no caso De pessoas assim Como eu E outros Outros tantos Aí no mundo Que conhecem Esse disco Ouvi ele Pelo menos Uma vez por mês Enquanto divulgavam O álbum O Bad Brains Fez um show Em que estava presente O vocalista Da banda The Cars Rick Okazek Que ficou impressionado Com o poder bruto Da banda Okazek Disse a eles Que estava Procurando fazer Algum trabalho De produção E queria produzir Seu próximo disco Dito e Feito Rock for Light Foi lançado Em 1983 E a produção De Okazek Resultou E um som Mais denso E visceral O álbum Recebeu Ótimas críticas Rock Light É o último álbum Da banda Contendo apenas Composições Gravadas No estilo Hardcore E Reggae Nos álbuns Seguintes A banda Começou a experimentar Outros estilos Musicais Como Funk Soul E Heavy Metal O Bad Brains Fez uma grande Turnê Para esse álbum Trazendo sua mensagem E música Para todos os cantos Dos Estados Unidos E da Europa Mas enquanto Muitas de suas músicas Pregavam A paz E o amor O clima No backstage Não era assim E HR Tinha uma personalidade Explosiva E tinha sérios problemas Para controlar O seu temperamento E o Bad Brains E o Bad Brains Também recebeu Muita publicidade Negativa Por diversos comentários Homofóbicos Ditos pelo vocalista Posteriormente Os membros da banda Tem... Não sabia dessa Tá certo que anos 80 Eram outros tempos Mas né Homofobia 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 Né cara Putz Tentaram se retratar Em 1900 Eu acho que dá Eu acho que dá Mas aí a gente troca Essa ideia Uma outra hora Em 1984 HR Formou sua própria banda Com seu irmão Ur Chamado Human Rights Que apresentava um estilo De dub reggae Em 1986 O Bad Brains Assina com o SST Records E lança o ótimo Eye Against Eye O som aqui Está ainda mais maduro E mais rico Com diversas outras influências Junto a energia Do hardcore E o feeling Do reggae Em Eye Against Eye Foram incorporados Elementos mais melódicos E grooves mais pesados O vocal de HR Também amadureceu Tecnicamente aqui Embora ele teve que gravar Os vocais Para a canção Sacred Love Por telefone Já que estava preso Por porte de Marihuana O grupo novamente Fez uma grande turnê Tomou uma cadeinha Que loucura O Eye Against Eye Ajudado pela grana Da SST Mas as tensões Dentro da banda Aumentaram O Eye and Eye É uma filosofia Rastafari Novamente O grupo se separou Pela segunda vez É uma filosofia profunda Inclusive É o eu e eu Deus e eu Eu e Deus Uma coisa só E se eu sou Deus Tu também é E eu vejo Deus em ti Tu vê Deus em mim Nós somos todos Uma comunhão só Aí tem as suas Incoerências Como a gente falou Ali antes Ver a homossexualidade Como um pecado Incoerências da religião Quantas Temos por aí O papo é respeitar todo mundo E deixar todo mundo Curtir o amor do seu jeito E bora pro vídeo Em 1987 O que pegava É que os caras Não tinham só problemas pessoais Eles também tinham Divergências musicais Muito fortes AJR e seu irmão Queriam que a banda Se dedicasse estritamente Ao reggae E a mensagem Do Rastafari Enquanto Dr. No E Jennifer Queriam levar a banda Em uma direção Mais pesada O grupo só foi se reunir Novamente Em 1989 Dessa reunião Saiu Kickness Que apresenta um som Muito mais pesado E mais metálico também E ainda tem aqui Algumas canções de reggae Logo após a gravação AJR deixou a banda Novamente E foi substituído Pelo cantor Tash Singleton No entanto Ele logo retornou Depois que ficou claro Que Singleton Não se encaixava a banda Claro Não demorou muito Pra AJR Criar problemas Mais uma vez E sair novamente Nessa época Quem assumiu os vocais Foi Chuck Mosley Ex vocalista Do Fate No More Mas claro Isso não durou muito tempo Chuck saiu E o Bad Brain Se separou mais uma vez Nesse período de ato Eles fizeram Uma breve reunião Sem o vocalista AJR Como banda de apoio Para o amigo Henry Rollins Do Black Flag Eles também gravaram Um cover de Kick Out The Jams Do MC5 Que foi incluído Na trilha sonora Do filme Pop Up The Volume Com a ascensão Do Underground No início dos anos 90 Muitas bandas Citaram Bad Brains Como influência Em 93 Dr. No Foi contatado Por representantes Da Epic Record Sobre um possível Retorno da banda Ele e Dary Jennifer Dinheiro Para uma reunião Mas AJR E Earl Hudson Queriam se dedicar Ao reggae E recusaram o convite Então Dr. No E Jennifer Recrutaram Mac Jason Ex-baterista Do Crew Max E o vocalista Rastafari Nascido em Trinidad Israel Joseph First Para completar A nova formação O álbum Rise Foi lançado em 1993 Pela Epic E é o álbum Mais diversificado Da banda Misturando Heavy Metal Funk Jazz Pop Com Hardcore E Reggae O álbum recebeu Críticas medianas E não conseguiu Emplacar Após a frustração O Bad Brains Teve o contrato Cancelado Pela gravadora Apesar disso Muita gente Considera Rise Um ótimo álbum E eu me incluo Nesse grupo Meio Black Sabbath Assim o negócio Que depois que o Ozzy sai O Black Sabbath Tem a discografia Mais extensa Mas depois que o Ozzy sai Começa a lançar discos Com outros vocalistas E tem discos muito bons Que não foram aclamados Na mídia Que não tiveram A projeção Que outros discos tiveram E são bons Para caramba Um deles É esse caso Que eu Particularmente Essa parte da discografia Do Bad Brains Eu não conheço Daí pra frente Então eu não sabia Nem que eles Tinham tocado Com esse cara aí Eu já tinha ouvido Falar do Rise Mas nunca parei Para escutar Então Tudo é novidade Agora Em 1995 Jason e Joseph Saíram da banda E H.R. E Err Estavam de volta A formação clássica Reunida Assinou com a gravadora Maverick E por ela Lançaram God of Love Em 1995 Álbum que reuniu A banda novamente Com o produtor Rick Okazek God of Love É mais pesado Nas canções Reggae O álbum Também vendeu Mais que o Rise Só que mais uma vez O gênio difícil De A.J.R. Estava fazendo A maionese Da banda Desandar Enquanto a banda Estava Abrindo para o Beast A.J.R. Quebrou o nariz Do empresário Da banda Anthony E foi preso E foi preso Por posse De drogas Enquanto tentava Atravessar A fronteira Com o Canadá Devido As ações Do A.J.R. A banda Perdeu um show Em Nova York No Madison Square Garden A última gota Veio quando A.J.R. Supostamente Afetado Por cogumelos Piscodélicos Agrediu alguém Na plateia Durante o show Em Lawrence No Kansas O cara é difícil O cara é complicado Meu Deus do céu Imagina ter uma banda Com um cara desse O cara tem que ser Muito teu amigo Para tu aturar ele E olhe lá Ainda Vai depender Muito das atitudes Do cara No caso aqui É trabalho Envolve dinheiro Também Tem que levar Isso em consideração Então não deve ser Muito fácil Dissolver Uma coisa Que é uma parte É o teu trabalho Mas São Muitas circunstâncias Desenvolvidas Mas tu tem limite Né cara Tipo A não ser Em que circunstância Ele agrediu Alguém da plateia Também Daqui a pouco A pessoa Se passou Muito com ele Ou fez Saudações As quais A gente não pode Mencionar Aqui Que vale a pena Tu agredir Uma pessoa Quando ela faz isso Não estou Incitando aqui Violência Mas só Nesse caso Específico Né Vocês sabem Do que eu estou Falando Eu não posso Mencionar isso aqui Da boca pra fora Já que eu não Edito o vídeo Mas Se for Se for uma agressão Gratuita Os caras Saindo Soco Entre eles Na banda É uma coisa Agora Passar isso Para o público É complicado Em 1999 O grupo Se reuniu Novamente Para remasterizar Algumas gravações Antigas Que foram lançadas Como EP The Omega Session Eles decidiram Fazer uma turnê Novamente Desta vez Usando o nome Soul Brains Porque o nome Bad Brains Ainda estava ligado Ao acordo Com a Maverie Um álbum ao vivo Dessa turnê Foi lançado Em 2001 Mas a partir desse ponto A banda se desintegrou Novamente O álbum recebeu Críticas ruins Pelo desempenho Instável De HR O Bad Brains voltou em 2002 Para trabalhar no álbum I & I Survived Um álbum Totalmente voltado Ao dub reggae Em 2003 Uma das antigas gravadoras Da banda A Carolyn Lançou a coletânea Banned in the Sea Bad Brains Greatest Riffs Uma coletânea Do material inicial Do grupo Os membros do Bad Brains Seguiram projetos solos Até 2006 Quando a formação Original se reuniu Para 3 dias de show No CBGB No show HR Anunciou que a banda Estava trabalhando Em um novo álbum Logo depois Foi revelado Que o grupo Estava de fato Gravando E Adam Yacht Do Beast Boys Era o produtor Beauty A Nation Foi lançado em 2007 Pela Megaforce Com críticas positivas Tanto da mídia especializada Quanto dos fãs Beauty A Nation Marcou o retorno Ao hardcore E ao reggae Híbrido Pela qual a banda Se tornou conhecida No início de sua carreira O grupo fez Uma tour extensa De divulgação do álbum Sem maiores problemas Com exceção De uma turnê De 2008 Na América do Sul Que contou Com o velho amigo Joseph Israel First Fazendo os vocais Já que HR Estava impossibilitado De vir Em 2002 Eles lançaram o álbum Into The Future Que é o nono álbum Da carreira da banda Eles dedicaram Esse álbum A Adam Yacht Dos Beat Boys Que tinha falecido Esse disco Eu cheguei a escutar Bastante Um pouco tempo atrás De Câncer Eles fizeram Uma curta turnê Pelos Estados Unidos Em 2012 Mas eu acho A voz nesse disco Um pouco esquisita Incluindo um show No Teatro Howard Em Washington DC Em março de 2014 A banda publicou Uma foto de Derry Jennifer E Dr. No 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 estúdio Em sua página no Facebook Que indicava Que a banda Estava trabalhando Em material novo Em novembro de 2014 Foi lançado o livro Punk, Hardcore, Reggae PMA, Bad Brains PMA Positive Mental Attitude Que se eu não É uma música Do Bad Brains também O livro foi escrito Pelo autor Greg Prattel Que estudou E contou A história da banda Em 30 de maio De 2015 Pode crer O Bad Brains Sem o HR Gravou um EP Intitulado The Woodstock Sessions Os vocais foram feitos Pelo cantor jamaicano Jesse Royale Dr. No No e HR Passaram por alguns Problemas sérios De saúde em 2016 Em uma entrevista Em dezembro desse ano Para Rolling Stone Dr. No E o baixista Daryl Falaram sobre os Problemas de saúde Dos membros da banda E o futuro Do Bad Brains Foi revelado que a banda Planejava gravar Um novo álbum Em 8 de junho De 2016 A banda fez um Pequeno show Na exposição de arte De Dary Jennifer Eles tocaram Três músicas Com o HR Nos locais Duas músicas Com o vocalista Do Lamb of God Rand Blythe E uma música Com Sid McCray Cantando com a banda Pela primeira vez Em 39 anos Em abril de 2017 Foi anunciado Que o Bad Brains Tocaria na Riot Fast Em Chicago Em 16 de setembro De 2017 Eles fizeram Essa aparição No Riot Fast Tocando dez músicas Com o HR Nos vocais E três músicas Com o Rand Blythe Depois desse show Poucas notícias Foram dadas Sobre a situação Da banda Devido aos problemas De saúde Dos integrantes Da banda Não sabemos Se ainda veremos O Bad Brains Mas o nome deles Já está escrito Na história Da música Underground Mundial E não importa O que aconteça Nunca sairá de lá É verdade É verdade O HR Nesses tempos Andava com Vários problemas De saúde Assim Umas questões De enxaquecas Muito fortes Estava precisando Tomar uns remédios Pedindo vaquinha No No Instagram E tal Opa Saiu o vídeo Da tela Bom Já está acabando Mesmo Né pessoal Pô Cara Volta Tá aí Pô Mas legal Altos e baixos Na história Assim Tem bandas Que não tem São longevas Também São antigas Como eles Assim Não tem altos e baixos Mas é muito comum Que tenham Imagina personalidades Artísticas Muito fortes E suas Contradições Também O Hardcore É todo Envolvido Sempre envolvido Em causas progressistas Sociais Mas Volta e meia Tem uma contradição De indivíduos Não do movimento Não das cenas Mas Mas sempre de indivíduos Né Geralmente Envolvendo os caras Né Envolvendo o homem Mas Musicalmente Que banda Né Senhoras e senhores Que banda Quanta importância Para o Hardcore Quanta importância Para a arte Né E Muito obrigado Motinho Underground Pelo vídeo Se eu não me engano É um vídeo antigo Até esse vídeo Depois eu vou ver Se eu sair da tela Agora ele vai ficar Tudo preto Mas vamos continuar Esse assunto Nos comentários Deixe as suas Contribuições Suas sugestões Se achar necessário Beleza Deixe um like Se inscreve no canal Que a gente segue Aqui Sempre na divulgação De material De qualidade Aqui Em termos de música E tudo que envolve Esse assunto Que tanto amamos Até a próxima Tchau